A gente tá no metrô, certo? Sei lá, você que sabe, ué. Olha, ninguém mandou você ficar me esperando, tá? O sistema é de parceragem, quer dizer que eu vou ficar do teu lado de qualquer jeito. Eu tô aqui porque quero. Pombas, por mim você ficava aqui sentado sozinho e eu ia embora. Então vai embora. Falou. Tchauzinho, Caruso. Vai conversar sobre direitos civis com os teus amigos. O Caruso encheu a minha paciência legal, mas eu tive medo de ser a última chance dele. Então você segue até a estação de Brooklyn Beach e você chegou aí em casa, certo? Aí, como chegou aqui antes de mim? É que eu peguei o Expresso e você pegou o parador. Aí, cara, por que abandonou o seu chapa aqui sozinho? Ele podia se machucar. Voltei pra buscar ele. Quer que eu pegue ele? Não, deixa ele em paz. Se ele se machucar, vai diminuir minha nota. Aí, cara, sistema de parceragem? Tu não abandona teu parceiro de jeito nenhum, tá entendendo? Não tô. Falou. Passa a tua carteira. Não tem nada aí dentro. E eu falei de dinheiro? O Martin Luther King lutou por isso, sacou? Bandidos negros e brancos, lado a lado, prontos pra ferrar minha vida. Aguenta as pontas. E agora? A gente faz baldeação e volta pro centro. Tudo bem, vamos nessa. Peraí, voltou pra me buscar mesmo? Voltei, por quê? Porque eu te largava de mão. Na boa? É, cara, tu é burro. Eles podiam te matar. Tá, tudo bem, tudo bem. Já acabou? Já. Vamos pra casa, neguinho. Olha, eu não sei por que que você me odeia. Então, eu achei. Vai ver, a gente pode se entender. Você não precisa gostar de mim. É, tô sabendo. Olha. O quê? Se você conseguir correr muito rápido, eu não te acerto com essa pilha aqui. Aí, cara, onde você tava? A gente perdeu o ônibus. Alguém se preocupou? Não. Então, como é que tá a coisa entre você e a Jennifer? Tava tudo ótimo até a gente discutir se foi o fator humano ou a mudança climática que causou a morte da fauna do prestoceno. Idiota. Não acabou bem. Que nem é o Whitney Houston e o marido. E aí, como é que foi? Ah, a parceragem? É, até que foi legal. Sério? Até depois que eu os deixei no museu? Peraí, você deixou eu e o Caruso sozinhos de propósito? Isso não é legal. Somos crianças. A gente podia ter entrado numa roubada. Eu vigiei vocês o tempo todo. Como é que é? É isso aí. Do bairro chinês até o Bronx e depois até o Harley. Ah, na sua carteira. Tá bom. Eu não entendi mesmo. Qual era o objetivo? O Caruso ainda me odeia. Mas e você? Aprendeu alguma coisa hoje? É, eu aprendi que o Caruso não gostava de mim ontem, não gosta de mim hoje e não vai gostar de mim amanhã. É, é tudo verdade. Mas esqueceu que descobriu uma coisa muito mais importante. O que é? Que eu estava enganado. Então, vamos lá.